Alô galera, com vocês, Carlos da Luz, o índio solitário da Amazônia. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou pro sul do Pará. Eu vou conhecer Altamira, Paropé, Bascarajás, Marabá. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou pro sul do Pará. Eu vou conhecer Altamira, Paropé, Bascarajás, Marabá. Tucuruí, Tailândia, Xinguara e Redenção. Água Azul e Rio Maria, é um pedacinho do meu coração. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou pro lado de Larra. Eu vou conhecer Tocantins e um pedacinho do meu Pará. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou pra Camentarra. Eu vou conhecer Amazônia, como açaí, como a Pará. Abaí, Pé, Barcarena, Garapé, Mirim e Baião. Mocajuba e Oeiras, é um pedacinho do meu coração. Itaí, Tuba e Santarém, Monte Dourado e Beiradão. A ilha do Marajó, é um pedaço do meu pulmão. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou pro lado de Larra. Eu vou conhecer Amazônia e um pedacinho do meu Pará. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou pro lado de Larra. Eu vou conhecer Amazônia e um pedacinho do meu Pará. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou pro lado de Larra. Eu vou conhecer Amazônia e um pedacinho do meu Pará. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou pro lado de Larra. Eu vou conhecer Amazônia e um pedacinho do meu Pará. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou pro lado de Larra. Eu vou conhecer Amazônia e um pedacinho do meu Pará. Eu vou mamãe, eu vou, eu vou. Nesta canção eu quero falar da vida de cantor. Amazônia e um pedacinho do meu Pará. Amazônia e um pedacinho do meu Pará. É discriminado, magoa o seu coração e ainda sofre com a solidão. Muita gente o critica, nós temos que dar valor. Vocês podem chamá-lo de prega, mas canta o amor. Como todo grande artista, da mesma forma se inspirou. As mesmas canções Elvis Presley muitas vezes cantou. Amazônia e um pedacinho do meu Pará. Se no seu quarto você balança, quando ouve um brega você não resiste e dança. Por que fingir que não gosta? Se no seu quarto você balança, quando ouve um brega você não resiste e dança. Quando ele tem um brega você não resiste e dança. Quando ele tem um brega você não resiste e dança. São apenas alguns minutos que duram o show. Se no seu quarto você não resiste e dança. Quando ele canta as suas canções de amor. Se no seu quarto você não resiste e dança. Se no seu quarto você não resiste e dança. Se no seu quarto você não resiste e dança. Se no seu quarto você não resiste e dança. Se no seu quarto você não resiste e dança. Se no seu quarto... Se no seu quarto você não resiste e dança. Música 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 Você criticou o meu falar e disse que meu idioma está errado Vou lhe mostrar que sei o inglês porque português nós já sabe Eu sou latino-americano Que não late mais e torta o cano Sou da boca do Amazonas do Iapoque ao Chubi Uma mistura de línguas Que é lá dentro dessa terra Querendo lhe saborear Vem me dar um copo de cana Um fogo e vi aceso pra te alamear Fui ver Chicago nos Estados Unidos Fui na Zorópa subir na Torre Eiffel Fui ver o Big Berson na meia-noite Mas o vampiro não apareceu Pra me criticar Música Você criticou o meu falar E disse que meu idioma está errado Vou lhe mostrar que sei o inglês porque português nós já sabe Eu sou latino-americano Que não late mais e torta o cano Sou da boca do Amazonas do Iapoque ao Chubi Uma mistura de línguas Que é lá dentro dessa terra Querendo lhe saborear Vem me dar um copo de cana Um fogo e vi aceso pra te alamear Fui ver Chicago nos Estados Unidos Fui na Zorópa subir na Torre Eiffel Fui ver o Big Berson na meia-noite Mas o vampiro não apareceu Pra me criticar Enquanto isso Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante Eu sou fininho do imundo E da dona Maria Da boca do Amazonas Eu vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Minha vida é viajar pelo Brasil Conhecer o meu país Foi tudo que eu sempre quis Lá pras bocas do Amazonas Estive lá, adorei Com parentes na festa do boi Eu me encantei Do Amapá vim pro Marajó Eu fiz essa canção Belém do Pará Lá deixei meu coração Eu vou pra Tocantins Eu vou pra Goiás Eu vou pra Imperatriz Do Maranhão Eu vou pra Bahia Do Piauí Eu vou pra essa canção Eu vou pra Brasília Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza Aracaju e Natal Eu vou pra Lagoas João Pessoa Amaz de mim Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Amaz de mim Top Trega Brasil Lá pras bocas do Amazonas Estive lá, adorei Com parentes na festa do boi Eu me encantei Do Amapá vim pro Marajó Eu fiz essa canção Belém do Pará Lá deixei meu coração Eu vou pra Tocantins Eu vou pra Goiás Eu vou pra São Luís Do Maranhão Eu vou pra Bahia Do Piauí Eu vou pra essa canção Eu vou pra Brasília Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza Aracaju e Natal Eu vou pra Lagoas João Pessoa Amaz de mim Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Amaz de mim Pop Prega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Amaz de mim Isso é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Amaz de mim Pop Prega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh A João Pessoa Amaz de mim Oh, oh, oh O São José de Macabá No Amapá Vou ter licença Vou ter licença Pra que eu possa aqui morar Vim de tão longe Vim de tão longe Para a linha do Equador Pra dividir o meu amor Com teu amor Com teu amor Teu rio Amazon Que banha o solo Rico do Amapá São José Padroeiro Povo hospitaleiro Viva Macabá Vem o rio Amazonas Que banha o solo Rico do Amapá São José Padroeiro Povo hospitaleiro Viva Macabá O São José de Macabá No Amapá Vou ter licença Pra que eu possa aqui morar Vim de tão longe Vim de tão longe Para a linha do Equador Pra dividir o meu amor Com teu amor Por São José de Macabá No Amapá Vou ter licença Pra que eu possa aqui morar Vim de tão longe Para a linha do Equador Pra dividir o meu amor Com teu amor Vem o rio Amazonas Que banha o solo Rico do Amapá São José Padroeiro Povo hospitaleiro Viva Macabá Vem o rio Amazonas Que banha o solo Rico do Amapá São José Padroeiro Povo hospitaleiro Viva Macabá Vem o rio Amazonas Que banha o solo Rico do Amapá São José Padroeiro Povo hospitaleiro Viva Macabá Vem o rio Amazonas Que banha o solo Rico do Amapá São José Padroeiro Povo hospitaleiro Viva Macabá São José Padroeiro Povo hospitaleiro Viva Macabá Oi, 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 Oi Eles querem me olhar, meu amor você não deixa, meu amor você não deixa, teus olhinhos me olhar Minha íntima, minha carinhosa, beija até os lábios queria, beija até os lábios queria Minha íntima, tem goza, e diverti, minha linda rosa Com teus olhos me falava, que me amava eternamente Que me amava eternamente, com teus olhos me falava Meu amor me enganava, quando eu estava ausente Quando eu estava ausente, meu amor me enganava Minha íntima, carinhosa, beija até os lábios Minha linda rosa Ela dá seu corpo porque gosta, seu sorriso é a resposta do prazer que a noite traz Olho e não vejo o sofrimento no seu rosto, no seu jeito, faz amor, tão lindo faz Ela dá seu corpo porque gosta, seu sorriso é a resposta do prazer que a noite traz Olho e não vejo o sofrimento no seu rosto, no seu jeito, faz amor, tão lindo faz No meio da noite vazio, eu saio procurando prazer Fissura de fantasia acaba, quando encontro você Princesa da noite, guerreira da lua Princesa da noite, guerreira da lua Seu corpo é a noite, guerreira da lua Seu corpo é uma sorte, eu taro na tua Pode crer, sou louco por você Pra valer, preciso do teu corpo pra viver Sou louco por você Pode crer, precisas do meu corpo pra viver Ela dá seu corpo porque gosta, seu sorriso é a resposta do prazer que a noite traz Olho e não vejo o sofrimento no seu rosto, no seu jeito, faz amor, tão lindo faz No meio da noite vazio, eu saio procurando prazer Fissura de fantasia acaba, quando encontro você Princesa da noite, guerreira da lua Seu corpo é uma sorte, eu taro na tua Princesa da noite, guerreira da lua Seu corpo é uma sorte, eu taro na tua Pode crer, sou louco por você Pra valer, preciso do teu corpo pra viver Sou louco por você Pode crer, precisas do meu corpo pra viver Sou louco por você Pra valer, preciso do teu corpo pra viver Sou louco por você Pra valer, precisas do meu corpo pra viver Sou louco por você Só louco por você Pode crer, preciso do teu corpo pra viver Cartinha Vai dizer a ela Que ainda gosto dela Se ela não voltar Vai morrer um coração Cartinha Também diga a ela Que cada rosto que passa Vejo a imagem dela Cartinha Quando ela te abrir Não pague segredo E se perguntar Por que está esmanchada Não tem de mentir Foi um pranto meu Cartinha Cartinha Seja minha amiga E pegue pra ela Voltar novamente Refazer o ninho Que um passarinho Não vive sozinho Amar Como eu te amei Ninguém Jamais te amou Amar Amar Como eu te amei Ninguém Ninguém Jamais te amou Mauro Maurício Costa Cartinha Quando ela te abrir Não guarde segredo E se perguntar Por que está esmanchada Não tem de mentir Foi um pranto meu Cartinha Seja minha amiga E pegue pra ela Voltar novamente Refazer o ninho Que um passarinho Não vive sozinho Amar Como eu te amei Ninguém Jamais te amou Amar Como eu te amei Ninguém Jamais te amou Amar Como eu te amei Ninguém Sonhei com você Pensando um dia te ver Naquele lugar Onde te conheci A primeira vez A minha paixão É grande demais Pode crer No dia seguinte De toda maneira Quero você Depois que apareceu Aquele outro rapaz Mas Minha tentativa Foi em vão Em vão A minha loucura Por você É demais Demais Como tá doendo O meu coração Em vão Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Depois que apareceu Sonhei com você, pensando um dia te ver Naquele lugar onde te conheci A primeira vez, a minha paixão É grande demais, pode crer No dia seguinte, de toda maneira, quero você Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas, minha tentativa foi em vão Totalmente em vão A minha loucura por você é demais Demais Como tá doendo o meu coração Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas, minha tentativa foi em vão Em vão A minha loucura por você é demais Demais Como tá doendo o meu coração Depois que apareceu aquele outro rapaz Mas, minha tentativa foi em vão Em vão A minha loucura por você é demais Demais Tá doendo